O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Mas não é uma questão de agressão física do membro componente naval. Também parte-se a toqueça do Ministério Público no PDHZ contra o membro componente naval comete acto criminoso. Mas não é uma questão de agressão física do Ministério Público. Mas não é uma questão de agressão física do Ministério Público. E o município de Lique-Sá. E a NB desconfia membro componente naval no PNTL. Município de Lique-Sá. Há a agressão física sobre o habitante e da toa grava. E aí, sim, lolon. Napoleão Xavier, Zé Medusantus. Zé Amen.